Nas redes sociais, quase meio milhão de seguidores. A dupla que conquista os fãs há cinco anos domina as plataformas digitais com grandes sucessos. Parceria com grandes nomes como o embaixador Gustavo Lima. Mas agora Bruno e Denner vão viver um novo sonho com um DVD que está saindo do forno. E a gente não podia ficar de fora dessa participação aqui do DVD desses dois, dessas duas estrelas, Bruno e Denner. Obrigado por atender a nossa equipe da Record. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Uma noite, um dia tão sonhado pra vocês, assim como o nome do projeto Nosso Sonho. Bruno, conta pra gente. O que o pessoal pode esperar quando for assistir esse DVD, das participações, das músicas que vocês prepararam, repertório? Então, primeiramente um beijo pra galera aí. Pode esperar um repertório um pouco diferente de tudo que está no mercado. A gente tem preparado isso com muito carinho, esse repertório com muito carinho. A gente tem estudado bastante. Até vai um pouco contra o que está no mercado também. Mas está muito bacana, as músicas foram escolhidas a dedo. Está tudo muito legal. As participações são maravilhosas. Conta um pouquinho pra gente dos grandes nomes. Hoje vai ter aqui Murilo Ruf, o Matheus, o Matheus Kawan, o Guilherme e Luan Pereira. Beleza. E, Denner, conta pra gente. Estava vindo fazer reportagem e falei, vou escutar as músicas aqui dos meninos. Cavalo de Pau, por exemplo, é um dos grandes sucessos de vocês, não vou mentir. Mas vocês tiveram um breve lançamento agora, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi pensado o clima do faroeste ali, tudo diferente. A gente gravou com o Ícaro Gilmar. A gente está querendo vir com uma proposta bem diferente. Eu acho que a galera também vai conferir isso hoje nos arranjos das músicas. Eu acho que a gente está querendo vir pra dar uma diferenciada também de tudo na questão dos arranjos, no estilo das músicas. Então, acho que foi esse o critério que a gente usou. A gente sabe que a galera grava muito DVD. Aí a gente pensou, cara, vamos fazer um clipe com os meninos, fazer um visual diferente. Criamos aquele roteiro e ficou bem bacana o resultado. Cinco anos de carreira, quarto DVD já. Dá um frio na barriga do mesmo jeito? Cara, vou mentir pra vocês não. Estou custando falar. Coração está um milhão por hora. Porque, assim, é muita emoção, cara. O nome do DVD representa muito pra gente. É, de fato, o nosso sonho. A gente fez tudo com muito carinho. Tanto pro público, quanto pros artistas que vão participar, pros amigos que vieram. A gente fez tudo pra receber todo mundo com o maior amor do mundo. E eu acho que a energia está passando pra galera. Então, o meu coração está batendo forte. Eu acho que quando a gente perde isso também, perde a graça do negócio. Então, mas é por aí, cara. A gente está muito feliz, de verdade. E a galera vai conferir. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse projeto. Na área principal, uma multidão preparada e reunida para cantar a cada sucesso da dupla consagrada no mercado sertanejo. E vamos falar com um nome aqui, né? Que, querendo ou não, ajuda a realizar esse sonho, né? Não só o dos meninos aqui do Bruno Eridener. Anselmo, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente o que foi pensado, planejado, diferente para a gravação desse DVD, que já é o quarto na carreira dos meninos. Esse é o quarto DVD dos meninos. É o nosso sonho. E, diferente de todas as outras gravações, esse vem totalmente tecnológico. Os outros foram muito orgânicos, né? O cenário era todo orgânico. Não tinha painéis de LED, não tinham os strips, a iluminação era um pouco menor. E o próprio ambiente do DVD era um pouquinho menor, era coisa mais aconchegante. Os meninos chegaram hoje no patamar que merece isso e muito mais. Então, foi feito realmente, nós fizemos um projeto numa grandiosidade que mostra o momento que os meninos estão vivendo.